O Parque de Paraisópolis, também chamado de Lourival Clemente da Silva, fica na subprefeitura do Campo Limpo, distrito de Vila Andrade, na zona sul paulistana, e tem cerca de 68 mil metros quadrados de água. Foi inaugurado em 18 de setembro de 2021, sendo o centésimo décimo parque municipal da cidade de São Paulo. O nome do parque é em homenagem a um dos fundadores de Paraisópolis, Lourival Clemente da Silva. Recém-chegado de Alagoas em 1964, ele viu num campo de 10 quilômetros quadrados, numa região quase inhabitada da zona sul de São Paulo, a oportunidade de construir uma vida nova. A área do parque conta com nascentes, curso d'água e vegetação com fragmentos da Mata Atlântica. Também tem áreas com pergolado, deck, estares, edifício administrativo, áreas de exercícios físicos, camposteiras, parques infantis e sanitários. Há 24 espécies de aves na área. Entre espécies comuns de serem observadas em barcos urbanos, como o Sabiá Laranjeira, o Bentivy, o Quero-Quero e o Sanhaço Cinzento, entre outros. A área do Armaesa da Mata Atlântica, como o Sabiá Sul, Segundo o site da Prefeitura de São Paulo, o bairro de Paraisópolis, onde fica o parque, originou-se de um loteamento destinado à construção de residências para a classe alta realizado em 1921. Resultado da divisão da antiga fazenda do Morumbi em dois milímetros antiflórios, com quadras regulares de 10 por 50 metros e ruas de 10 metros de largura. A partir da década de 1950, iniciou-se a ocupação dos terrenos, na época não habitados, de caráter semicural, por famílias de baixa renda, e sua maioria emigrantes e nordestinos, atraídos pelo emprego na construção civil. Houve uma tentativa de remoção da área de ocupação por meio de uma obra rodoviária no início da década de 1980. Devido à construção de uma avenida que precisava interligar a Avenida Giovanni Gronk, a Marginal Pinheiros, haveria a remoção de uma grande área de habitações de baixa renda. Porém, a obra foi suspensa, sendo retomada parcialmente em 2012, tornando-se a Avenida Hebe Camargo. No início do presente século, Paraisópolis já era a segunda maior comunidade em solo paulistano, com cerca de 100 mil moradores, e começaria a receber investimentos públicos. Em 2005, foi iniciado um processo de urbanização e regularização dos imóveis construídos irregularmente. Saiba mais sobre o Parque de Paraisópolis no site www.areasverdesdacidades.com.br Saiba mais sobre o Parque de Paraisópolis no site www.areasverdesdacidades.com.br